E agora nós vamos para a quarta apresentação, que é a Maria Paula Giovannini. O tema dela é A Princesa e o Sapo. Não me desrespeite, homenzinho! Não faça um juízo errado, pois agora estão em meu mundo. Eu tenho amigos do outro lado. Eu tenho amigos do outro lado. É o M, meus nomes, coisinha normal aqui na Louisiana. Vamos lá, quem pode entrar? Sentei nessa mesa, fiquei bem à vontade. E desse jeito eu poderei fazer tudo com facilidade. Posso ler o seu futuro e posso revirá-lo também. Sua alma vou examinar. Você tem alma, não tem, Loris. E isso eu faço como ninguém. Tenho encantos e bandidos, tenho bom e mal. Olhado e venho com amigos do outro lado. Amigos do outro lado. As cartas, as cartas, as cartas vão dizer. O passado, o presente e o futuro vamos ver. As cartas, as cartas, as cartas, vamos, peguem três. Vão abrir as portas do futuro a vocês. Você, meu rapaz, é de muito longe daqui. E vem de duas linhagens reais, eu vim. Eu também saudaria a mesa por parte de uma. Seu padrão é alto, mas a grana está baixa. Tem que arranjar uma garota que o pai tem a caixa. Com você, homenzinho, eu não vou perder o meu tempo. Toda a vida você foi humilhado. Mas no seu futuro, o que eu vejo é a realização do seu maior desejo. Aperte a minha mão. Vamos, meninos. Não vou apertar a mão do seu irmão. Ah, é. Preparados, preparados, preparados. Transformando agora. Transformando agora. Transformando agora. Transformando agora. Estão sentindo? O canto mudando. Vocês estão mudando. Espero que tenham gostado. Mas caso não, não me culpem. Culpem meus amigos lá do outro. Lá do outro. Olha pessoal, essa coreografia rendeu muita conversa aqui nos bastidores. Ela prendeu a nossa atenção de modo geral, porque parece que ela contou uma história pra gente enquanto patinava. Menina, se vocês tiveram essa mesma impressão, Júlia, o que você achou? Você acha que ela conseguiu entregar tudo o que ela se propôs ou não? Ela veio de encontro ao que é a proposta do festival, né? Que é um festival de show. Então a gente sempre espera algo diferente de uma coreografia extremamente técnica. E ela trouxe um teatro, né? Ela falou a música, ela interpretou, o figurino dela tava bem legal. Então esse comecinho, ela prendeu muito a atenção da gente aqui. Foi legal que a gente entendeu o que ela tava fazendo, né, Pamela? O que você observou aí que você pode contar pra gente? Exatamente. Ela, ela... Ela envolveu a plateia. Pode ver de novo. O nome dela é Maria Paula, né? Bom, a Maria Paula envolveu a plateia. Ela mudou de velocidade, isso é muito importante na patinação, né? E ela tava conectada mesmo, como a Júlia disse, com a interpretação. Ela sorriu, ela cantou, ela interpretou. E é a proposta, realmente, complementando o que a Júlia falou, do showtime, né? É um show, é vibrar junto com o atleta ali. E ela conseguiu isso. É, ela apareceu pra gente aqui uma atleta com muita expressão corporal, né? Ela teve uma desenvoltura muito legal nesse sentido. Renata, o que você acha? Concorda com as meninas? Tem alguma coisa nova pra contar pra gente sobre a apresentação da Maria Paula? Não, eu concordo. Concordo, sim. Primeiro eu vou falar uma parte boa, a coreografia, essa interpretação maravilhosa. Eu não assistia Princesa e o Sapo, mas eu consegui entender o sentido, né? Dos personagens. Aí eu vou fazer um adendozinho só. Um pequeno adendozinho, vamos ver. Que no show, nas coreografias de show e no showtime, a gente valoriza muito o que a menina faz, o que o atleta faz na pista. A gente tem um termo que a gente usava, que a gente aprendeu, que é preencher a pista. Então, é ela trabalhar em todos os cantos da pista, não ficar só no miolinho, que a gente chama. E aí você consegue dar uma visibilidade maior da coreografia dela pra quem tá assistindo. Porque senão, quem tá assistindo lá na frente, ela fica só no fundo, ou só de um lado, ou só do outro. Mas não atrapalhou, faltou só um plus no final, que é essa questão de preencher. Legal, a Renata acha que ela não preencheu a pista. Eu quero saber se ela preencheu o coração dos nossos jurados. Vamos ver. Aqui, ó, ela tirou uma nota 8,66, um 8,83 e um 8,60. Só notassa, hein, galera? De fato, a apresentação foi muito legal. A gente ficou muito envolvido com a apresentação da Maria Paula.